O presidente do PL, que é o Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, disse em entrevista à CNN que a sigla vai recorrer internacionalmente contra a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o Valdemar Costa Neto, então, o advogado da legenda francês, que é o Marcelo Bessa, está pronto para ingressar com uma ação internacional contra a decisão para tratar do assunto. Alguma expectativa ou esperança aí, francês? Sempre há, né? Pelo menos leva ele para um palco internacional, tira aqui da província onde está tudo dominado. O TSE votou contra o Bolsonaro por cinco votos contra dois, então há alguma possibilidade por aí, pelo menos quando estiver terminando o mandato do Lula, né? E a acusação não é tão consistente que a de... foi referente àquela reunião com os embaixadores em que ele falou mal do sistema de votação brasileiro e foi acusado por isso. Sei lá, o presidente deve ter liberdade de expressão, como foi uma coisa em âmbito internacional, nada mais consistente do que levar essa questão agora também para a justiça internacional da organização dos estados americanos. Gilmar Ferreira, alguma chance contra o ex-presidente de reverter essa situação aqui do Supremo Tribunal Federal? Eu acredito, eu torço para que o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele possa ter aí ampla defesa, que ele possa se defender aonde há essa possibilidade, provando que ele está certo, que ele volte, que ele recupere, no caso, possa concorrer a presidente e que as urnas, mais uma vez, lhe dê a chance de administrar ou não o país. Eu sempre penso dessa forma. Então, se ele tem a possibilidade de se defender, que ele use todos os meios legais para que faça a defesa dele. Se não conseguir provar a inocência, fazer o quê? Ele seja responsabilizado conforme a lei. É isso que eu tenho para dizer. Doutora Monique, lembrando também que a defesa do ex-presidente já entrou com recurso no Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, para recorrer da decisão da corte, que deixou o Bolsonaro, então, inelegível por oito anos. Só a gente pontuar aqui, eu vi aqui que ele, na matéria, que fala que provavelmente ele entraria com essa petição na organização dos Estados americanos e a gente lembrar que o Brasil é soberano nas decisões que ele toma. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, saber se esse tribunal internacional tem competência para julgar decisões do Brasil. E isso só ocorre se o Brasil for signatário de tratados internacionais, que daria esse poder e essa soberania para essa corte. Então, a gente precisa saber esse ponto aí. De qualquer forma, eu acho que se projetar para o âmbito internacional traz visibilidade para fora. Realmente, o Bolsonaro tem a oportunidade de se expor e de que isso seja levado para outro país, mesmo que não seja revertido. Então, acho que ele tem aí uma visibilidade diferente. As pessoas de fora vão comentar. E pode ser que, se o Brasil for de fato signatário e tiver aberta mão da sua soberania de poder de decisão, em última instância, no Brasil, a decisão internacional pode reverter a decisão interna. Edivaldo Magro. Pois é, o Valdemar da Costa Neto não foi muito preciso. Inclusive, ele insinuou que poderia até ser no Tribunal de AIA. É, então, foi confuso. E que não vejo nem espaço lá também, que são crimes contra a humanidade, que são avaliados pelo Tribunal de AIA, ou, na verdade, Tribunal Penal Internacional. O que me chama a atenção é que o Bolsonaro sempre ironizou muito a OEA. Inclusive, aquela missão que veio como observadores durante as eleições, ele ironizou muito. E agora ele, logicamente, pode dizer que o partido está entrando, obviamente, também com o aval dele, pode entrar na OEA. Deixar claro que não está claro também em que instância internacional ele vai fazer esse recurso. De qualquer forma, se há o entendimento da defesa dele, que há espaço para a busca de uma reavaliação dessa inegibilidade, que assim se proceda, em se encontrando margem, e que haja, que possa ser revisto em algum momento isso, que se restituem os direitos políticos dele dentro da legalidade, dentro da normalidade que se espera. Emerson Serechino, vai lá. Pois é, esse mesmo tribunal, que me parece que o Valdemar vai recorrer, juntamente com os advogados do ex-presidente, esse mesmo tribunal não recebeu o relatório da CPI, nem recebeu os membros. O Omar Aziz, que era o presidente, o Renan Calheiros e o Randolfe Rodrigues, que foi o relator da CPI, a CPMI da pandemia. Então, eu acho que a defesa do presidente Bolsonaro vai dar a última cartada, mas para mostrar que a liberdade de expressão está sendo tolida no nosso país, o presidente Bolsonaro está sendo julgado por um crime de liberdade de expressão que o ministro do STF também fez, antes, em abril, o ministro Fachin fez a mesma reunião com os mesmos diplomatas, falando a respeito das urnas eletrônicas.